Vamos voltar então a falar com a Maíra Guedes, porque Maíra, a gente reclama tanto, né Maíra, da seca, porque a gente fica um tempão querendo uma gota d'água, mas aí vem a chuva, é tudo tão intenso quando se trata de clima aqui em Brasília e agora tantos estragos, mas pelo menos aí no Itapuã parece que a situação, mesmo com chuva, já está melhorando, a gente vê obras aí. Isso, né, a gente sabe que a cratera se abriu, houve essa chuva muito intensa que trouxe esse contratempo na Arla e no fim de semana mesmo a administração aqui do Itapuã junto com uma empresa que já vem realizando uma outra obra aqui na região, eles consertaram a cratera. A área ainda está isolada, dá pra gente ver aí que o material ainda está um pouco fresco, ainda um pouco úmido, né, até porque também choveu depois, então essa área precisou ser isolada, uma precaução pra que esse buraco não se abra novamente, mas essa cratera então foi tapada, a gente consegue observar. Provavelmente eles devem fazer o acabamento, porque a gente percebe aqui, ó, como se fosse uma lombada, né, uma espécie de quebra-molas, provavelmente pra conter a água que vai, que pode vir a se acumular aqui novamente, já que é uma rua que vem numa espécie de descida e a gente vê também o trânsito agora bem complicado por causa desse bloqueio que foi feito aqui a fim de evitar um novo acidente. Essa é uma avenida super movimentada, Narla, dá pra gente perceber aí por quê? Nós temos essa avenida do Murão que ela, ela é uma via com uma faixa pra cada sentido dos carros e parte dessa faixa de quem tá descendo aqui pra pegar aquela avenida dos Pinheiros, que também é uma via que fica muito movimentada agora pela manhã, ela tá bloqueada. Então os carros, os motoristas têm que ter um pouco de paciência agora pela manhã passando por aqui. O trânsito aqui já é um trânsito bem difícil diariamente. Hoje tá um pouquinho mais por causa desse bloqueio, desse problema que a administração tá resolvendo pra que uma nova cratera não se forme. A gente viu até alguns carros, Narla, passando em cima da calçada aqui. Eu vou pedir pro Hernando mostrar por quê? Porque nós temos aqui essa avenida principal e uma outra rua também acaba descendo. Então vem carros de dois pontos que acabam se encurralando no mesmo trecho aqui dessa via. E alguns veículos até pra poder conseguir passar, pra não ficar tão estreito, passam um pouquinho em cima da calçada. Então os pedestres também têm que ter um pouco de atenção, principalmente quando é um ônibus que passa aqui, porque o espaço tá bem curto. O que a gente observa é isso, viu? Esse contratempo agora pela manhã, o pessoal tendo um pouquinho de paciência. Por quê? Porque no fim de semana houve esse estrago aqui nessa avenida do Itapuã. Essa cratera se abriu, um carro ficou preso, a defesa civil veio até o local, o corpo de bombeiros, comerciantes aqui da região também se mobilizaram pra tentar resolver a situação na hora. Por sorte, ninguém ficou ferido, apesar do susto e das imagens que assustam, que apavoram, que deixam a gente chocado por causa dessa chuva. O que a gente adianta pro pessoal aqui do Distrito Federal, de uma forma geral, Narla, é que essa chuva, ela deve permanecer nos próximos dias. Hoje, por exemplo, a gente vai ter a máxima de 26 graus, e o Hernando Nunes, nosso repórter cinematográfico, já tá dando uma prévia pra gente de como é que tá o céu agora pela manhã. Tá bem nublado, encoberto, pode chover agora de manhã em alguns pontos do Distrito Federal. Chuva mais forte deve cair no período da tarde, início da noite, como a gente vem acompanhando nos últimos dias. Então, esse tempo, ele deve prevalecer pelo menos até o fim dessa semana, Narla. Maíra Guedes ao vivo, aproveitando pra trazer aí as informações sobre a previsão do tempo pra gente. A gente vê que o tempo hoje, o céu já amanheceu bastante nublado, e tem previsão de chuva pra mais tarde.